Qual será a nefasta intenção do aplicativo da Uber forçando os passageiros a chamar na categoria Comfort? Não sei se vocês se deram conta, principalmente os motoristas que tem a categoria Comfort, que os passageiros, este final de semana em especial, estão relatando com muita frequência que o aplicativo está dando promoção na categoria Comfort. Ou mostrando, deixando claramente que a categoria Comfort está mais barata que a X. Ou mostrando claramente que a categoria Comfort está o mesmo valor da categoria X. Em outras situações, dizendo até que está mais rápido a categoria Comfort do que a categoria X. Faz sentido isso? Se tem muito, muito, muito mais carro na categoria X do que na Comfort? Faz. Pior que faz sentido. Os motoristas e os passageiros estão relatando que quando chamam a categoria Comfort está vindo mais rápido. Isso tem um motivo simples do porquê. O valor ser mais atrativo do que o valor da categoria X. Mesmo com dinâmica. Aqui, por exemplo, apareceu bastante dinâmica nesse final de semana. Em várias situações, eu estive com todas as categorias ligadas, como eu fico sempre. Todas não, né? X e Comfort, que é só o que eu tenho. E, sinceramente, as corridas do X estavam tocando muito longe para ir buscar. E aquela velha forma de diluir o valor da dinâmica na distância que está o passageiro. Ou seja, ficou quase impossível fazer as categorias X. Eu fiz algumas corridas, obviamente, né? Porque eu fico com o aplicativo ligado e tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco, tocou uma perto. Só que outra coisa que está acontecendo é isso. A categoria Comfort parece que está tocando mais próximo de ti do que a categoria X. O que está acontecendo? Por que essa intenção? Será que a Uber quer realmente findar de vez a categoria X? O que eu fiquei sabendo também é que alguns motoristas, né? Grande parte deles, da categoria X, tinham turbos nos seus aplicativos. O que ajuda um pouco, né? Só que daí o que acontece? Muitas vezes, quando tem turbo, diminui muito o valor da dinâmica na cidade. Isso aconteceu principalmente no sábado. No sábado, a gente viu que a dinâmica apareceu de uma forma muito menor do que aparece normalmente no sábado de início de mês. Ou seja, o turbo é um jeito de fazer o motorista aceitar as viagens, de alguma forma mesmo. Elas estando longe para ir buscar, tá? Passaram eles reclamando demais da categoria X. Eles dizem demais, demais, demais que os motoristas demoram a aceitar a corrida. Claro, eles não se dão conta, não pensam que o problema é o valor. Eu faço questão sempre de explicar e falo, olha, o problema é o valor, né? A categoria Comfort, o que acontece? Não, mas às vezes o valor é o mesmo. Aí a gente diz assim, o valor é o mesmo. Não, mas não é que o valor é o mesmo. O valor é o mesmo que às vezes que tu está pagando, que o aplicativo está forçando isso a acontecer. Mas, na verdade, o valor não se compara ao valor que o motorista da categoria X e o motorista da categoria Comfort recebe. Por mais que tu esteja pagando o mesmo valor nesse momento que ele está dando promoção, entendeu? Aconteceu várias situações também, tipo do passageiro pagar 14 reais e eu receber 20, 21, 22. Uma corrida de 3, 4 km. Então, tipo assim, tem algo acontecendo. Ai, fica feliz, não sei o que, graças a Deus, categoria Comfort. Gente, desde quando o aplicativo da Uber dá um ponto sem nó? Desde quando? Desde quando não tem algum motivo para eles estarem fazendo isso? O que vai acontecer? A partir do momento que eles forçarem e fazerem grande parte dos passageiros entenderem que a categoria Comfort, com uma diferença pouca financeira, eles podem pegar um carro mais rápido ou um carro, às vezes, mais confortável ou algo desse tipo. Entendeu? O que eles vão fazer? Eles vão reduzir o valor para o motorista e vão seguir cobrando o mesmo valor do passageiro. Ou seja, se isso acontecer realmente, a categoria Comfort vai acabar virando uma categoria X. Simplesmente dessa forma. Então, não é desse jeito. Todas as categorias têm que andar em conformidade, na minha opinião. Todas as categorias têm que ter um valor justo. Entendeu? Todas as categorias têm que ter um valor decente. Não tem que ser dessa forma. Mais uma vez, ela está prejudicando os motoristas. Entendeu? Da categoria X, principalmente nesse momento. E prejudicando os passageiros, né? Que, às vezes, não tem condição de pagar uma categoria Comfort com frequência. A não ser que tenha promoção. E, com isso, ela está fazendo com que os passageiros acostumem a chamar mais na categoria Comfort. É isso que eles estão fazendo. Porque tem muito passageiro que entrou no carro esse final de semana. Fiz bastante corrida sábado e domingo. Bastante. Mais de 50. Né? Muito passageiro dizendo. Ah, eu não chamo mais a categoria X agora. Agora, só chamo a categoria Comfort. Eu estou vendo que vem um carro maior. Um carro mais limpo. Entendeu? Porque tem uma galera também, né? Não é. Isso não interfere na categoria. Mas, como é um número muito maior de motoristas na categoria X. Vai pegar mais motorista porco na categoria X do que na categoria Comfort. Entendeu? Então, esse é o motivo. Tem motorista que se puxa. Entendeu? Bom, fumando antes o passageiro entrar dentro do carro. Entendeu? Carro todo sujo, todo errado, todo desgraçado. Sabe? Então, tipo, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que é ruim manter limpo. A gente sabe que hoje os valores que a gente ganha... Mas o mínimo, né, gente? O mínimo, o mínimo. Não é só para os passageiros a limpeza. Né? É para ti também, que está dentro do carro. Entendeu? Vamos pensar nisso um pouquinho, né? Porque é o que está acontecendo. O pessoal da categoria X, alguns motoristas, obviamente, imagino que seja a minoria, estão empurrando também os passageiros para outra categoria, que não é a que eles trabalham. E quanto menos passageiros na categoria X e mais na categoria Comfort, pior para o pessoal da categoria X. Entendeu? Melhor para o pessoal da categoria Comfort. Entre aspas, como eu falei. Uber não faz nada sem pensar ali na frente. E a gente está tentando aqui adivinhar qual é a ideia que ela está tendo fazendo isso. Tá? Porque está acontecendo. E esse final de semana, em especial, tocou muito, muito, muito mais Comfort do que o normal. Então, tipo, tem alguma coisa errada acontecendo. Ah, que tu não está feliz nunca. Não é isso. Não é isso. É que eu estou tentando enxergar como um todo. Para todos nós. Não adianta eu pensar só em mim, porque hoje eu trabalho com a categoria Comfort. Não dá. Amanhã, daqui a pouco, acontece alguma coisa. Eu posso bater o carro. Pode acontecer alguma coisa. Eu posso me quebrar financeiramente. Pode acontecer alguma coisa pior. E eu tenho que voltar para a categoria X também. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode pensar dessa forma. Ah, porque eu estou aqui e aqui que tem que ser ótimo. Não. Eu tenho que pensar como um todo. E como um todo, o serviço tem que funcionar. Entendeu? E tem que funcionar e tem que ser decente para todo mundo. Dos passageiros, né? Na verdade, teve dois esse final de semana. Mas já teve outras situações que reclamaram. Do motorista pedir para parar o carro para abastecer. Enquanto está com o passageiro dentro. Gente, numa situação de emergência, é melhor tu fazer isso mesmo do que ficar sem combustível. Tá? Normalmente, quando tu vai fazer uma corrida muito longa, tu não está preparado para essa corrida tão longa. Mas, tipo, você está fazendo só a corrida curta. Vai fazer uma corrida de três quilômetros com o passageiro. E tem que parar com ele para abastecer o carro. Gente, é errado. Entendeu? Isso não é uma coisa legal de se fazer. Ah, que não sei o que. Eu abasteço 10 e 10 pilos. Também é errado. Tu tem que ter, tipo, no mínimo, meio tanque no carro para te rodar direitinho. Para te rodar com tranquilidade. Para te pegar uma corrida um pouco mais longa e não se preocupar com isso. Eu sei que, às vezes, eu também. Eu também, às vezes, tá? Eu estou passando na frente daquele posto que eu sempre abasteço. Estou com um pouco menos de combustível que o normal. Porque o Versa, ele tem um tanque de 41 litros. Só que uma bosta isso aqui. Esse é o ponto negativo. Um dos piores do Versa. Tanque de 41 litros. E o pior é que fizeram o novo. Fizeram com o tanque de 41 litros de novo. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu estou passando na frente do posto. Tipo, ah, que vontade de parar com o passageiro. Tipo assim, já aconteceu o que eu pedi. Já. Mesmo tendo combustível. Entendeu? Tipo, ó, o passageiro é muito legal, muito despojado, tal. De boa, conversando, tal. Tu te importa se eu dou uma paradinha ali para encher o tanque? Não, se está atrasado, não precisa. Se está com pressa, não tem problema. Tipo assim, não, não tem problema, tal. Não sei o que. Porque eu tenho... Mas é porque eu estou passando aqui na frente. Se eu for passar aqui, fazer a volta aqui de novo, é complicado. Porque é longe, tal. Não sei o que. Se o cara diz, não, tudo bem. Se a pessoa diz assim, ó. Ah, pois é. Não, 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 não. Deixa para outra hora. Deixa para outra hora. Não, para parar, para. Não, não, não. Vou embora. Entendeu? Já aconteceu. Já aconteceu. Eu entendo tudo o que acontece, todos os motivos. Mas o errado, na minha opinião, é tu ficar abaixando de 20 em 20 reais. Né? Isso já não dá. Já não dá. Tu vai ficar tomando nota ruim de passageiro o tempo todo. Entendeu? E a gente sabe. Ah, nota ruim, não me importa. Cara, baixou de 4.70, tem grandes problemas, pode ser excluído também. Então, tipo assim, vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Eu sei que o aplicativo não merece, mas os passageiros também não têm culpa muitas vezes. Entendeu? Os passageiros, eles pagam o valor que está dando o aplicativo. Entendeu? Então, tipo assim, eles não estão escolhendo o valor para pagar. Né? Ah, quer carro melhor, chama outra categoria. Né? Eles estão chamando. Estão chamando. E o aplicativo está forçando. E isso tem um motivo para estar acontecendo. Entendeu? É por reclamação demais de passageiro que o Uber está tentando fazer isso também? Para dar outras possibilidades? Eu acho que não. Tem a ver com dinheiro. Que a gente não está entendendo agora. Mas ali na frente a gente vai conseguir entender qual é a ideia. Tá? E a possibilidade é essa. Quanto mais passageiros migrarem de uma categoria para outra, eles vão baixar o valor da outra categoria também. Não, 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 não. Vamos pensando que, ai, eu estou feliz porque eu estou nessa categoria aqui, porque isso, porque aquilo. Não. Não. Vamos ter cuidado com isso aí. Quero a opinião de você sobre esse assunto. Faz sentido? Não faz sentido? O que você acha que pode estar acontecendo? Qual será a ideia do aplicativo? Eu estou tentando catar alguma coisa. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Ative a bosta do ciclo.